Bom dia galera, bora, bora de mais a continuação do vídeo aí do som do Juscelino Terminei aqui de editar, vamos botar ele agora, sexta-feira pela manhã, falou galera E a galera que quiser aí botar o somzinho na playlist aí do som dos inscritos Só pedir meu número aí nos comentários aí que eu passo pra vocês, eu tô de número novo Aquele número que a galera tá tendo aí, que eu mandei pra uma parte grande aí da galera do canal Eu não tenho mais aquele número não viu, eu mudei de número aí porque eu perdi o celular Mas agora é só pedir aí pra gente botar mais som dos inscritos, viu? Que eu tô precisando muito desses vídeos aí de vocês aí, do som dos inscritos Porque o conteúdo tá pouco e eu já tô pensando em desmontar o som Falou galera, tamo junto, segue aí mais um vídeo aí do som dos inscritos É o palio ostentação, agora vocês vão ver como é que fica o palio dele agora, falou Vai, vai e compra som, vende som, monta som, desmonta som, fiado som no papel som Compra som, vende som, monta som, desmonta som, monta caixa, vende caixa Compra corneta, vende corneta, compra Twitter, vende Twitter Vem pra cá que a chapa é quente, o paredão vai levantar Aciona o hidráulico que a galera quer dançar Vem pra cá que a chapa é quente, o paredão vai levantar A D20, Brutona, te convida pra dançar É, ficou top, hein É No projeto do palio ostentação aí, ficou aquele pink Pintura lisa Bem acabada E aí, tá aí No projeto do palio ostentação Essa vai pra história Olha Já ficou Tá aí A D20, Brutona, te convida pra dançar D20, Brutona D20, Brutona D20, Brutona D20, Brutona Eu já me tive de ser um dos homens que eu pensei Eu sou muito feliz Eu acho que o seu filho Eu sou uma pessoa que eu sou Eu sou uma galá, não me parei um dos homens que eu fiz Eu estou me enxergar naquela série Eu já me tive de ser um dos homens que eu fiz E aí, meu patrão, patrão charmosinho, uma boa tarde aí, vim gravar um pouquinho aqui do meu projeto, do que eu tenho aqui, que eu fiquei te devendo essa e agora vai sair. Eu tava com um projeto pra sair, só que aí teve alguns imprevistos, né? E agora saiu, demorou, mas saiu. O meu projeto é um projeto meio simples, mas foi o que eu gostei, né? Gostei da pintura, gostei da cor e tem alguns detalhes que eu pretendo mudar no meu som, que é na parte de modo. Nos meus módulos que eu tô usando agora, eu quero, praticamente, eu tô usando praticamente quase tudo, tarampos. Mas aí, mais na frente, eu quero mudar um pouco, né? Quero ver. Agora, eu tô com um módulo que não está aqui comigo, que eu pretendo, um pouco antes de chegar, que é pra chegar, né? Que é o 6.500, que é pra trocar o 2 grave de 15, que é o 3.8 da Triton. E botar um 3.000 por médio, que eu tô usando um som digital 2.500, quero pôr um 3.000 por médio. Então, o meu som que eu tô, que eu tenho, é 2 de 15, 4 jarrão da Triton. É, é pra ser 4 itens, só tô tendo 2 por enquanto, tô esperando as coisas melhorarem, né? E 4 médio da Evers, que eu tô tendo o meu projeto. E tô tendo esse rack move, que mais na frente eu quero dar uma mudada, quero botar outro rack. Esse rack move aqui, na frente eu quero dar uma mudada. Eu vou mostrar um pouco aqui do, da minha parte de módulo, depois vou mostrar o som. O 2.500, o TS-400, um PowerSyst aqui, 3.500, processador e 800, um TS-800 aqui. Dá muito pra ver que tá escuro. E o meu som é esse aqui, cara. O meu som que eu tô tendo é esse. Esse aqui é o meu som. Aí esse aqui é o som que eu tô tendo. E cada vez mais é melhorar, né? Melhorar um pouco ele pra ver como é que vai ficar, né? E o meu som é o meu som. Pois é, mas é melhorar. É, se eu for mais agora. Olha, vamos lá. E aí E aí Por enquanto ainda não instalei o LED Porque foi na correria Mantei esse som sábado A gente veio terminar uma hora da manhã Esse som foi na correria mesmo Não deu ainda pra instalar o LED Tem algumas coisinhas que é pra fazer Mas vai melhorar Isso aí é o decorrer do tempo Entendeu? Um abraço aí E está aí o som Vou mandar um vídeo aí pra você Ele tocando bem alto O que faz pensar que depois de você Rá, 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 rá Música 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 Música